Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como você já deve saber, na quinta-feira a CPMI foi palco da tão aguardada oitiva do General Gonçalves Dias, mais conhecido como General do Lula. O senhor se considera próximo do presidente Lula? General do Lula? Fiquei oito anos, cumpri a missão que o exército me deu. Mas o senhor não é próximo dele, não tem amizade com Lula? Eu tenho amizade, mas nunca fui próximo do presidente Lula. Quanto tempo o senhor não fala com Lula? O senhor falou a última vez com Lula quando? Pergunta fácil. Deputado, obrigado, mas eu não vou responder. Mas gostaria que o senhor respondesse, é importante saber se o senhor é próximo ainda do presidente Lula. Me parece muito grave, seu presidente. Ó, calou, não respondeu. Como eu costumo dizer, a CPMI do 8 de janeiro é um embate entre duas teses. A tese de um suposto golpe que foi orquestrado por apoiadores de Bolsonaro, com a participação de integrantes do governo do ex-presidente, e até do próprio ex-presidente. E a tese da omissão do atual governo diante de ações que estavam previstas e que não teriam necessariamente ligação com integrantes do governo anterior. Os defensores dessa tese acreditam que, além da omissão, houve também uma articulação através de infiltrados para inflamar o movimento, fazendo com que o mesmo culminasse em atos de vandalismo. Se alguém poderia ainda nutrir alguma dúvida sobre qual dessas duas teses correspondem à verdade dos fatos, a oitiva do general do Lula faz essa dúvida cair por terra. Sendo assim, no vídeo de hoje vamos assistir os melhores momentos da sessão da CPMI desta quinta-feira. Mas antes, já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para sim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também, confere se você continua inscrito no canal, acione o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Lembrando que, por conta dessa perseguição sumária, as vozes conservadoras nas redes sociais, este canal está desmonetizado. Desde setembro do ano passado, eu não ganho nem um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, considere ser um patrocinador do canal. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix.com Luiz Camargo Pix, tudo junto, luiz com z, arroba yahoo.com É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição. Eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Feito? Então vamos lá. Sr. General Gonçalves Dias, o senhor deveria ter sido um dos primeiros a ser ouvido nessa CPMI. Teve tanta delonga que nós já desvendamos todas as suas condutas, ou melhor, a falta de condutas que o senhor teve. O senhor chegou aqui em longas explanações, o senhor já caiu em diversas contradições. Contradições são mais de uma versão. Então uma versão dessas há de ser mentirosa. O senhor falou aqui que o senhor deu ordem de prisão aos manifestantes. No depoimento da Polícia Federal, era uma ordem de evacuação. O senhor falou aqui por diversas oportunidades que acionou o Plano Escudo. Só que no inquérito policial militar do Exército Brasileiro, há diversas menções de que o senhor não acionou o Plano Escudo. O senhor participou do gabinete de transição antes de tomar posse como ministro do GSI. O senhor já trabalhou no GSI. Então não há desculpa plausível que o senhor não tinha conhecimento ou tempo para formar uma equipe. Mas ainda, se o senhor não estava se sentindo apto a desempenhar tamanha, elevada a função, que dentre elas é a de coordenar toda a inteligência nacional e zelar pela segurança dos palácios presidenciais, que o senhor não assumisse. Porque do contrário, como o senhor está expondo, é uma completa incompetência do senhor que tem que ser responsabilizada. O senhor recebeu diversos, diversos alertas da ABIN, que foram 33, que foram verdadeira inteligência corrente, assertiva, correta, em tempo real, e que se mostraram verdadeiras porque aconteceram o que foi previsto. Diversos ônibus chegando, manifestantes com intuito de invasão e de quebra de patrimônio público. Eu não vou ler os 33 alertas, vou ler dois, só de exemplo. Dia 6 de janeiro, dois dias antes, 19h40, alerta da ABIN, destaca-se a convocação por parte de organizadores de caravanas para o deslocamento de manifestantes com acesso a armas e a intenção manifesta de invasão. E vocês não fizeram nada. Esse alerta só o senhor recebeu e o senhor adulterou ou omitiu do relatório inicial da ABIN. O alerta. Iniciado o deslocamento para a esplanada. Há discursos inflamados com pessoas pintando o rosto como se fossem para um combate. Olha, esse último é uma frase. Há, entre manifestantes, relatos de que as forças policiais e militares não irão confrontá-los. E foi exatamente o que aconteceu. Os senhores não fizeram nada. Na hora das responsabilidades que estamos trazendo aqui, todo mundo fala que o WhatsApp não serve. O próprio inquérito policial militar demonstra, em vários pontos, vários protocolos de acionamento e de emprego por meio do WhatsApp. Um deles se chama Reforço do CMP. CMP é o Comando Militar do Planalto. O que o senhor não fez? No próprio inquérito policial militar, a partir daí ficou claro o não acionamento do plano escudo e que o senhor também não acionou aquele pelotão que entrou em combate. Vou ler um trecho do IPM. Apesar de o GSI sem pedir reforço, o chefe do Centro de Operações do Comando Militar do Planalto, foi o Comando Militar do Planalto, por iniciativa própria, está no IPM. E em função da chegada de diversos ônibus dos manifestantes, todos sabiam, menos o senhor, determinou a prontidão de uma companhia. Então, senhor general, o senhor não sabia de nada, ou diz que não sabia, o senhor não acionou ninguém, o senhor só foi dirigente para tirar o presidente do Lula aqui de Brasília. E a gente já sabe, é costume, desde o meio salão, o presidente do Lula também não sabe de nada. Olha, senhor general, o senhor tem que responder por omissão, pelos danos da omissão e falsificação de documento público. Por muito menos tem coronéis da PM que não estavam servindo água, nem confraternizando, estavam lutando, então estão presos até hoje. Mas vamos a quem está em pior situação que o senhor. Tem ministro do Estado ainda no governo que sumiu com as imagens. O Itamaraty, que é ministério das Relações Exteriores, não tem o dever de solução de crimes, preservou as imagens. O ministro Flávio Dino sumiu com as imagens. Imagens que iam individualizar condutas entre quem é vândalo e quem é o cidadão de bem, que não entrou em lugar nenhum. Imagens que iam mostrar todas essas omissões, que estão enganando não apenas, tentando enganar não apenas aqui a CPMI, mas o judiciário também, que já está acordando para as mentiras que foram feitas por essa cúpula do governo PT. O ministro Flávio Dino, primeiro, quando foram requisitadas as imagens aqui, pediu prazo. Vai pedir prazo? Porque já não disse lá o que não tinha. Depois disse que não, só vou entregar se o STF autorizar. O STF autorizou a entrega das imagens internas e externas. Daí, sumiram com as imagens. Mas pelo trabalho nosso aqui, a gente já sabe que ele tinha sete pelotões para empregar e não empregou corretamente. Só para deixar claro a impropriedade, a comparação, nos sete de setembro de 2022, 2021, tinham milhões de pessoas em Brasília. Não dava na esplanada. E até, para quem conhece Brasília, até a rodoviária. Segurança completa dos prédios públicos. Oito de janeiro, não eram nem cinco mil manifestantes. Sabendo, se este em antecedência, que é um casal vandalismo. Ninguém fez nada. Não eram nem mil que entraram nos prédios públicos. Vocês não fizeram nada. Há alguma dúvida? Que não fizeram nada de propósito. Quando começou essa CPMI, a gente viu o esforço do governo para ter maioria aqui, para ter a relatoria, a presidência. A gente achava que era uma blindagem do governo, mas não. Blindagem do senhor Flávio Dino. Quase 15% dos senadores aqui, 27 unidades da federação parlamentar de todos, aqui nessa CPMI, quase 15% dos senadores são do Maranhão, inclusive a relatora, que é do mesmo grupo político. Entre deputados, 25%. Um quarto são de deputados do Maranhão. Isso não é uma forma de blindar da culpa e da responsabilidade do senhor Flávio Dino, de início. Se o relatório da relatora não vier com um indiciamento do senhor general G. Dias e do senhor Flávio Dino, esse relatório pode ter mil páginas, mas não serve para nada. Pode jogar no lixo, porque não é um caderno de investigação, é apenas parcialidade, conivência e blindagem. E não é uma blindagem político-partidário, blindagem de crime. O STF, o STF que foi tão rigoroso com o DF, afastou o governador, prendeu o secretário de segurança, prendeu toda a cúpula da PM, tem que se mostrar que não está complacente, conivente e tomar as medidas cabíveis contra essa cúpula do governo PT, que claramente foi omissa. Nós estamos aqui cumprindo o nosso dever, nós estamos representando por essas omissões, com fundamento, com fatos, com teor legal, para os danos, responsabilidade para esses danos, das omissões, prevaricação, desobediência, fraude processual, obstrução à justiça, responsabilidade e improbidade. Nós estamos aqui trazendo a verdade e exigindo a justiça. Obrigado, presidente. Nós vimos ao longo desses últimos meses o cometimento de crimes comuns. Desde o dia 5, o senhor Gonçalves Dias, 5 de janeiro. O senhor Gonçalves Dias sabia daquilo que poderia acontecer no dia 8. Nós mostramos aqui ao longo da tarde as mensagens trocadas por ele e pelo Saulo, ex-chefe da BIM. Mensagens essas que ele falsificou ao mandar o relatório para o Senado Federal. Primeiro crime, falsificação de documento público. Mas tem mais. Ele sabia das informações, daquilo que poderia acontecer no dia 8 de janeiro, desde o dia 5, e ele não convocou o plano escudo. Quem diz isso não foi eu, não foi o senador Girão, o deputado André Fernandes. Quem diz que Gonçalves Dias não acionou o plano escudo foi o gabinete do comandante do Exército Brasileiro. Não convocou o plano escudo. Se limitou a dizer, vamos ter problemas. E sumiu. Não fez mais nada. Portanto, prevaricou. Segundo crime, prevaricação. É por isso, senhor presidente, que todos nós, da oposição, nessa CPMI, protocolamos agora, no final da tarde, ao Procurador-Geral da República, um pedido de prisão preventiva do senhor Gonçalves Dias. Pelo lítido cometimento de crimes ao longo desses últimos meses. Eu estive atento a todos os seus depoimentos, tanto no DF, quanto também aqui, e pude observar algumas contradições que eu gostaria de esclarecer. Fazer realmente perguntas para poder ajudar na nossa investigação. Para poder ajudar nas nossas investigações. O senhor anteriormente afirmou, com relação aos informes da ABIN, que não havia uma certa gravidade com relação ao que poderia acontecer no dia 8. Contudo, no alerta do dia 6 de 2023, às 19h40, diz o seguinte. Contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Quando o senhor recebeu esse informe, seja através do Tenente-Coronel Jader, seja porque isso chegou até também o senhor, qual foi a medida que o senhor tomou ao saber desse informe da ABIN? Por gentileza. Só para falar, por gentileza. O plano escudo já estava ativado. Só que, mais uma contradição, senhor general. Porque, de acordo aqui com o Coronel Amorim, que declarou no inquérito militar do Exército, na página 22 e 35, disse que o plano não foi acionado. Abre aspas. Por não ter acionado o plano de operações escuro do Planalto, não recebeu nenhuma determinação de fazer contatos com essas agências. Na página 13, de 35, do mesmo inquérito, diz também que, da análise da documentação acostada nos autos, resta evidente que o GSI não realizou solicitação de aumento de reforço à segurança do Palácio do Planalto. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN também envia um outro informe. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Repito a minha pergunta. Sabendo desse informe, no dia 7 de janeiro, às meio-dia, qual a medida que o senhor tomou, senhor general? Dá para o senhor repetir, deputado? Claro, repito. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN enviou um informe dizendo que, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Sobre este informe, qual a medida que o senhor tomou? O plano, deputado, o plano escudo estava acionado. Se o senhor pegar o depoimento, dia 7, do governador, ele ligou para o general Dino e disse que estava tudo normal. Se você pegar a reunião na Secretaria de Segurança Pública, com o delegado Andrei, mais o secretário adjunto, mais a Coronel Cíntia, lá está em que estava tudo em normalidade e não a... Perfeito. E qual que era o papel do GSI no plano escudo? Qual que era o papel dele? Por gentileza, se o senhor puder me descrever. O senhor tem que ler o plano escudo, deputado. Eu estou pedindo para o senhor. Não, o senhor era o responsável, não era eu, senhor general. Era o senhor, o senhor está aqui para ser perguntado. Ele é muito bem escrito. Se o senhor lê, o senhor tem noção. Não, eu quero que o senhor me responda. O senhor está aqui para responder, não me perguntar. Não vou responder para o senhor, deputado. O senhor não vai responder? Não. Então, ok. Mais uma vez, o senhor é seletivo nas suas respostas. E aqui nós estamos, basicamente, trabalhando. O senhor era o responsável pelo GSI. Mas eu te respondo, então, já que o senhor quer ficar calado. Basicamente, o GSI, ele convocou, o senhor convocou um pelotão somente. E tinha dois disponíveis. E aí eu te pergunto, por que o senhor convocou somente um pelotão e não os todos, 198, conforme aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que estavam disponíveis os militares? Por que o senhor convocou um pelotão somente às 11h54 do dia 8? Por que o senhor fez isso, senhor general? O senhor, o deputado, o senhor já olhou o ganograma. O senhor general, o senhor vai responder ou o senhor vai se excusar as perguntas? Porque eu estou respondendo de forma sincera. Eu não vou responder, deputado. Então, tudo bem. Então, tudo bem. A sua risada diz muito. E o seu silêncio também diz muito sobre isso. Eu estou fazendo perguntas aqui honestas. Estou fazendo perguntas aqui respeitosas. E o senhor não quer responder por algum motivo. Eu não sei qual. Mas eu vou continuar perguntando. O senhor pode se excusar das perguntas? Não tem problema. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Com relação às ABIN, o GSI e a ABIN, eles trabalham de forma integrada? Existe alguma hierarquia ou subordinação entre esses dois órgãos? Não, ele é uma autarquia. Autarquia, tá bom. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? O senhor GDias. O deputado, isso aí, se o senhor olhar a copilação, o senhor vai ver lá. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou os informes para o Ministério da Justiça? Sim ou não? Se o senhor não tiver conhecimento, tudo bem. Pode dizer não. Ou o senhor tem? O senhor tem a copilação dos informes? Senhor general, eu estou perguntando para o senhor. Isso aqui não é o show do milhão. Eu estou te perguntando. Não, então eu não vou responder também. Então não vai responder? Então tudo bem, então. Mais uma vez, o senhor se excusa de responder. Mas está tranquilo. Está dizendo muito mais sobre você do que sobre mim, tá? Mas fique em paz. O senhor sabe quanto a estimativa de pessoas que um pelotão ele consegue conter? O senhor convocou um pelotão. Esse pelotão consegue conter quantas pessoas, o senhor GDias? Pergunta excelente, deputado. Não vou responder. O senhor não vai responder. Excelente. Muito bom a sua ironia e o seu sarro aqui comigo. Diz muito a respeito também do senhor. Mas vamos lá que eu também sei fazer isso aí e tem mais quatro minutos, tá? Pode ficar tranquilo. O senhor chegou ali no Planalto e eu queria perguntar se o senhor simplesmente tomou alguma medida ou a medida que o senhor tomou foi só simplesmente andar de um lado para o outro ali e perdido? O senhor tomou alguma medida efetiva para poder conter os invasores? Ô, deputado, isso já foi respondido para a relatora e foi respondido também nas palavras... Eu quero que o senhor responda para mim. Não, eu não vou responder. Não vai responder. Já foi respondido, deputado. Excelente. Obrigado pelas suas respostas seletivas. Então, já que o senhor tomou essa posição com relação a mim, de ter essas respostas seletivas, Então, agora é a minha vez também de eu falar e o senhor ficar em silêncio, então. Eu tomei uma posição muito pacífica com relação ao senhor de perguntas. Mas agora eu também vou tomar a medida também que eu gostaria também de tomar. Primeiro, o senhor, para mim, isso aqui é a minha opinião, mas não é só minha, eu tenho certeza, que se preza a estar ali ao lado de uma pessoa que, primeiro, jamais honrou o Exército de Caxias, uma pessoa que vai frontalmente aos ideais do Brasil, que seja, o senhor, pelo que tenta colocar aqui para mim, como se não pudesse me responder, o seu histórico diz muito mais e é muito mais pesado do que o meu, senhor general. Então, realmente, se fosse para alguém aqui para poder tomar uma posição mais ríspida, deveria ser de mim para o senhor e não do senhor para mim. Até mesmo porque, além do senhor, obviamente, ter colado para poder entrar, o senhor é conhecido por isso no Exército e só ter subido de patente por conta da sua amizade com Lula, eu acredito que a verdade, ela sempre prevalece. E as minhas perguntas aqui foram nesse direcionamento. Não tinha nenhum prejuízo do senhor, por exemplo, me responder com relação ao pelotão, me responder aqui com relação aos informes da ABIN? Ou seja, no fundo desse buraco que o senhor está e da larga experiência que o senhor tem, não dá para o senhor vir aqui num tom de ingenuidade, de fragilidade, dizer que, ora só, aconteceu tudo isso e eu não sabia. Ou se não, o senhor foi incompetente. Porque se o plano escudo já estava ativo, como que as pessoas ali invadiram? Então, de duas, uma. O senhor é incompetente no que o senhor faz, inclusive pediu demissão por isso, e eu não sei porquê, porque, segundo as palavras do senhor, o senhor fez tudo certo. O senhor não tem nenhum erro. Pelo contrário, foi tudo uma trama, uma narrativa, com relação ao que estava acontecendo. Então, basicamente, por fim, porque eu já vi que o senhor realmente se excusou de todas as minhas perguntas, não sei se é por medo, porque para mim um general ter medo de um menino, como eles me chamam, que realmente é vergonhoso. Agora, existem pessoas que estão mais no fundo do buraco do que o senhor, que é o senhor ministro da Justiça. Porque um não sabe de nada e o outro esconde as imagens. É realmente impressionante a capacidade das pessoas que estão ao lado ali do Lula de mentir. Eu quero pegar aqui uma frase que diz o seguinte. Teve aviso, teve informe do sistema de inteligência, mas se colocou em um baixo efetivo. Um baixo efetivo sem as condições técnicas suficientes para isso. E ainda sem comando, ou seja, não tinha como dar certo. Foi planejado simplesmente para dar errado. Essa frase aqui foi uma frase da relatora, que encaixa perfeitamente com o senhor. Agora, eu espero que, no mínimo, o senhor seja indiciado por omissão e por crime. Porque, de fato, existem outras pessoas que, por muito menos, estão na cadeia. O senhor realmente, para mim e para os outros que estão vendo, realmente prestou um serviço aqui vergonhoso para essa CPMI e a sua atitude, que, ao meu ver, não diz respeito à tua patente e à tua experiência. Obrigado, presidente. Eu fiz uma pergunta e eu quero saber, vai responder ou vai fugir da resposta? Esses informes que recebeu o Dabin? Até agora o senhor está dizendo que a culpa foi do general Penteado. O senhor recebeu, o senhor recebeu esses informes. Repassou para o general Penteado? Sim ou não? Deputado André Fernandes, eu já disse que não vou responder a sua pergunta. Ótimo, ótimo. Está até agora culpando alguém, mas não consegue afirmar aqui que os informes que recebeu encaminhou para a pessoa que ele está incriminando. Então ele recebeu os informes, ficou para si, deixou que os manifestantes entrassem, ligou para o general Dutra depois de já ter disponibilizado tropas, não avisou os seus subordinados que aquilo aconteceria. E quando está chegando aqui, quando chega aqui, faz a mesma coisa que o Lula fazia nos casos de corrupção. A culpa é de um amigo, eu não sei do que se trata, eu não sei o que está acontecendo. Aprendeu bem, todos esses anos, andando dentro de carro com o Lula bêbado? Aprendeu muito bem como é que faz. Para finalizar, Só mesmo um elogio, está muito bonito a sua gravatinha vermelha. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com essa perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere de verdade ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix.com Luiscamargopix, tudo junto, arroba yahoo.com Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram e no Rumble. Arroba Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!